Os Estados Unidos voltam a sofrer com a destruição provocada por um tornado. Tiago Berrache. O tornado tocou o solo em Iowa, no centro americano, e deixou vítimas e causou muita destruição. O fenômeno provocou a morte de cinco pessoas, atingiu casas e arrancou árvores. De acordo com autoridades, a localidade de Greenfield, com dois mil habitantes, é a mais prejudicada. A polícia e os bombeiros informam que a quantidade de feridos, 35, pode aumentar. Uma das vítimas do tornado morreu quando o carro em que estava foi arrastado pelos ventos. As imagens feitas por drones mostram a destruição causada pela passagem do fenômeno, principalmente nas residências. Um hospital em Greenfield ficou danificado e os pacientes tiveram que ser levados a outros centros médicos. Nas últimas semanas, o número de tornados nos Estados Unidos foi superior ao normal. Desde o início do ano, os registros chegam a 800.